Eu vou te contar uma coisa e veja se você acredita. Na hora em que você compra um relógio de R$ 100, mais de R$ 50 são impostos. Quando você compra um achocolatado de R$ 10, cerca de R$ 4 são impostos. Se for beber, a conta é bem mais cara. Em uma cachaça de R$ 30, pelo menos R$ 24 são impostos. Eu não sei se você aí já começou a fazer aquelas continhas, mas a tributação no Brasil é de assustar. Mas para superar esse impacto é preciso de informação. Por isso que eu converso hoje com o André Schneider, que é advogado, vice-coordenador do Núcleo Jovem da CIB. E também estou aqui com a Jana Arízio, que é planejadora financeira. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. A gente vem falar de um assunto aí que está no nosso dia a dia, os impostos, né? Que a gente às vezes não percebe quando faz a compra de um produto. Mas informação, André, é primordial, né? Ter consciência na hora do consumo, na hora da compra. Justamente, Vanessa. Boa tarde, telespectadores da NDTV. O nosso objetivo hoje é vir conversar aqui e explicar um pouco mais sobre a importância do conhecimento, da capacitação, para que as pessoas entendam e saibam quanto elas pagam de imposto sobre cada produto. É no leite, é no combustível. Ou seja, cada produto que a gente acaba adquirindo, a incidência de impostos é muito grande. Não só o ICMS, mas é o IPI, é o PIS, é a CONFINS e todas as outras contribuições sociais que também acabam vindo embutidas dessa forma. E de que forma que ter mais consciência na hora desse consumo, saber mais sobre os impostos, a gente pode modificar, digamos, o sistema? Como que a gente pode agir aí e ser cidadão? Perfeito, Vanessa. Vanessa, é bem interessante trazer isso, porque hoje, por exemplo, a lei nos dá o alerta que na própria nota fiscal já traz a incidência de percentual de ICMS sobre cada produto. Tendo esse conhecimento, a gente pode, então, também cobrar, e esse é um ano eleitoral, e aqui é importante ressaltar até que o Feirão do Imposto é um movimento apartidário, mas é através dos nossos legisladores que a gente consegue melhorar através de uma reforma tributária e ter uma distribuição mais econômica na cobrança dos impostos e, assim, também na distribuição da renda para a população. Esse é um dos papéis, então, do Feirão do Imposto. A gente está em maio, o Feirão está prestes a acontecer, vai ter o dia D logo no final de maio e é para isso que ele chega, já são 20 anos de Feirão do Imposto e essa edição também traz essa conscientização, mais uma vez. Perfeito. O Feirão do Imposto nasceu em Joinville, há 20 anos atrás, o Núcleo Jovem Empreendedor de Joinville trouxe essa ideia, ele tomou proporções nacionais hoje, ele é encabeçado pela CONAG, que é a Confederação Nacional de Jovens Empreendedores, e esse ano a gente completa 20 anos tendo como um dos lemas a discussão do imposto, também a incidência do imposto sobre os combustíveis. Santa Catarina, por exemplo, para quem não sabe, tem um ICMS que varia só sobre o próprio combustível, a gasolina, em torno de 25%, sem contar os demais impostos. Diferenciado de outros estados. Diferenciado, sim, o ICMS varia conforme cada estado. Para vocês terem uma ideia, Santa Catarina é um dos menores ICMS do país ainda, nesse sentido. A gente tem um vídeo sobre o Feirão do Imposto, para a gente saber um pouquinho mais de informações desse evento que já acontece há tanto tempo. Vamos ver. O Feirão do Imposto é conhecido nacionalmente e tem o propósito de difundir a informação tributária. Capitaneada pela Confederação Nacional de Jovens Empresários, a CONAG, o Feirão do Imposto acontece em 16 estados da federação e mais de 140 cidades do Brasil. Precisamos ter ciência e debater sobre este tema, pois anualmente pagamos um montante enorme de imposto e muitos brasileiros desconhecem a sua aplicação e muitas vezes quais são eles. Na compra de um carro, você paga 33,81% de imposto, assim como 61,95% na gasolina, 42,69% na cerveja, 32,31% no hambúrguer, 34,67% no vestuário e 48,28% em serviços como Conta de Luz. Quando a gente vê essa porcentagem, a gente chega a ficar assustado, né? E agora eu passo para ti, Jana, que é planejadora financeira. Diante dessa informação, como planejar a nossa rotina diante de uma inflação tão alta, diante de impostos tão altos? Não é fácil, né? Então, o mais importante é a gente ter consciência dos nossos gastos, né? E planejar mesmo, né? A gente fazer um fluxo de caixa, a gente, nós estamos também com uma inflação alta, né? Então, todos os produtos também têm esse peso ainda desse aumento. Então, a gente fazer boas escolhas, não precisa até cortar, né? Gastos, mas fazer boas escolhas, boas trocas vai nos ajudar a sobrar mais recursos, a gente ter cuidado também na parte de investimentos, né? Fazer boas escolhas para a gente estar blindando aí o nosso patrimônio, né? De toda essa inflação e valorizar. Jana, a gente tem uma arte, a gente pode acompanhar com algumas porcentagens de tributação, né? Então, a gente separou ali na parte de acessórios, o relógio, 56,14%. Joelheira, que aí nessa categoria foi o menor que a gente achou, 20%. Poxa, 20% de uma joelheira que nem sei se é um item tão consumido, né? Peixes, 34%. Batata, bem menos aí. Quando a gente percebe esses números, que tem mais, que tem menos, por exemplo, um bacalhau importado, 43% e a batata 11%, dá aí uma dica, de repente, também para esse consumidor fazer essa escolha pelo produto com menor imposto para incentivar aquele setor ou não? Então, eu gosto muito, né? De orientar os meus clientes a irem em feiras, né? Até estar aumentando o produto, ajudando o produtor aqui da cidade. A gente consegue encontrar bons preços, né? Você vai ver nos mercados, nos grandes mercados nas feiras, metade do valor. Então, a gente já consegue reduzir muito o gasto só nessa escolha aí, né? Nessas escolhas diferentes. Bom, então, o Feirão do Imposto está prestes a acontecer. Que dia que vai ser, André? O dia D do Feirão do Imposto, Vanessa, é dia 28 de maio, sábado. Então, terão diversas ações pela cidade. Ele é organizado através do Núcleo Jovem da CIB, em qual eu sou vice-coordenadora e a Juna também nos auxilia aqui como coordenadora do Feirão. E no dia, quero convidar também, aproveitando, Vanessa, o espaço, convidar a população e o público em geral que se interessar pelo assunto. Dia 25 de maio, a partir das 19 horas, lá na CIB, nós teremos a nossa reunião mensal do Núcleo Jovem, em que falaremos um pouco mais sobre o Feirão do Imposto, traremos questões sobre a incidência do ICMS em outros impostos sobre os produtos e algumas dicas também de como a gente pode tentar aí escapar desses altos impostos. Tem alguma informação em rede social que vocês queiram divulgar para o pessoal ficar atento sobre o Feirão do Imposto desse ano? Perfeito. Quem quiser seguir a CIB Jovem no Instagram, arroba a CIB Jovem Blumenau, ou também pode seguir arroba a Segesc, que é o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, lá tem todas as informações a respeito. Tá certo, é um assunto que rende, a gente precisa mesmo ficar de olho nessa incidência de impostos. Muito obrigada. Então, a gente conversou com a Jana Arizi, o Planejadora Financeira, e com o André Schneider, advogado, vice-coordenador do Núcleo Jovem da CIB. Mais uma vez, muito obrigada. 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 Obrigado.